Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo com o Novote, oi Novote Oi pessoal, tudo bem? E também com a Tia Graça, oi Tia Graça Oi pessoal! Estamos no jogo chamado Salset Sport Club, em que toda a família virou cachorro salsichas! E eu sou galera, esse cachorrinho salsicha de óculos escuros, cadê tu Novote? E eu sou esse cachorro salsicha de boné, ou quer dizer, de chapéu verde E tu Tia Graça? E eu sou esse cachorro salsicha rosa, com este boné cinza, marrom Isso aí, esse é marrom E ó galera, antes da gente começar as batalhas, porque aqui vai ter uma batalha na cidade dos cachorros salsichas A gente vai ali na academia treinar, bora lá, estão preparados para treinar? Preparados! Então vambora, cachorros salsichas em ação! Uhul! Tia Graça está mais rápido, hein? Tia Graça já está querendo ir para a academia, Tia Graça gosta de uma academia, né Tia Graça? Gosto! E ó, aqui a academia dos cachorros salsichas tem muita coisa Aqui tem tiro ao alvo, tem para treinar nesses... Como é que é o nome disso aqui? Para fazer boxe, né? Eita! Tia Graça está tentando me acertar aqui ó Tem um ataque do terremoto Tem esse aqui ó, o ataque empurrão Que você dá um super empurrão ó Para treinar Vão logo treinando para ficarem fortes Porque a gente vai batalhar Olha aqui também ó, tem para levantar peso, é isso? É verdade, vem cá Tia Graça Aqui ó Tem aqui ó, espelho Tem até para trocar de chapéu Espelho eu gosto Tia Graça está querendo trocar de chapéu? Isso aqui é bola de bolicha? É, tem que apertar bola, né? Apertar bola ó Bora nos ver aqui no espelho Olha, troca de chapéu! Tia Graça trocou de chapéu Daqui a pouco a gente vai no shopping comprar acessórios novos Mas é depois daqui da academia O que é isso aqui? São bolas de boliche? São bolas para levantar peso, né? Ah, verdade São bolas pesadas Essas aqui ó, coloridas, são bolas pilates Ah tá, Tia Graça que eu entendo tudo de academia Esse aqui, será que a gente consegue empurrar esse peso? Ó, estou conseguindo empurrar Vou puxar Vamos tirar ele daí, do lugar Bora tirar, bora tirar, bora tirar Aqui ó Assim ó Tirei Eita Aqui ó, treinando bastante Vou fazer aqui ó, abdominal Abdominal de cachorro Não dá para fazer não É, cachorro não consegue fazer abdominal Nem consegui levantar esse peso aqui Eu não vou encontrar outro peso ali ó Tirei, tirei outro Estamos ficando super fortes Ó aqui ó Ó, me empurraram Olha ó, pega no vote Então é isso Então é isso Terremoto no verde Eita Terremoto na academia Tenta outra parte aqui Venham ver aqui ó Essa outra parte na porta Tem um do tiro ao alvo Tia Graça ficou Vem Tia Graça Que ó, depois Apertando esse botão A gente pode treinar Para acertar o alvo No caso, bora ver se o no vote É bom de tirar o alvo Vou colocar aqui ó Uma bola de vôlei Opa Aqui ó Bola de vôlei Agora vai no vote Tenta acertar Boa Acertei Agora bora ver a Tia Graça Tia Graça, fica na frente Desse negócio branco Que eu vou fazer aparecer Uma bola de vôlei ó Vai Acerta lá no alvo Mais uma chance Tia Graça Mais uma chance Vai Bora ver se a Tia Graça é boa Vai, mais uma Mais uma Agora eu vou Quase Quase Mais uma Vai Tia Graça Última chance Para ver se a Tia Graça acerta Agora sou eu Bora ver se eu consigo Eu vou tentar acertar o alvo Quase Agora sou eu Agora ela vai Sobou Então depois da gente treinar aqui na academia Agora vamos relaxar no shopping Para comprar uns acessórios novos Vamos Eu já estou cansado desse chapéu verde Eu também Não quero mais óculos escuros Quero comprar um boné Que seja parecido o meu Se tiver fone de ouvido também seria bom Vamos fazer assim Cada um vai na máquina E tira um acessório Ok Quem quer começar Eu Tá, vai lá No vote vai tirar um acessório Aperta aí no vote Ó Bora ver qual vai ser o acessório do no vote O que que veio Nossa Um chapéu Que legal Isso aqui é tipo Capacete né Capacete de mosqueteiro É isso Eu acho que é um chapéu assim De explorador Sei lá Alguma coisa Agora vai Tia Graça Gostei Escolhe o chapéu Aperta lá aí É o quadrado É o quadrado Bora ver o que que Tia Graça vai tirar Olha Aquele capacete de astronauta Astronauta E agora eu Bora ver o meu O que que vai vir Espero que seja um bem legal Um balde Olha Eu tentava um balde Alguém quer trocar Tem mais dinheiro pra trocar Quer escolher mais um Gostei Gostei Eu vou trocar o meu Não quero o balde Bora ver Quero o outro Vamos ver O que é isso Olha Gostei Eu tenho peruca Vocês podem trocar Vai lá que vocês tem dinheiro de sobra Tem um topete Tem um topete Vai lá Comprem mais pra gente ver Porque tem tanto dinheiro Eu vou comprar aqui E os dois ao mesmo tempo Novote Olha uma peruca Tia Graça O chapéu de bruxa Eu também A bruxilha Agora temos cabelos Eu quero ter cabelo mesmo Será que eu consigo um cabelo? Eu acho que sim Tenta mais uma vez Vai Tia Graça tá gastando dinheiro dela todo no shopping Vamos ver Barba Olha Cabelo Gente Olha aí Como é que pode Tia Graça ficou A cachorrinha barbada Tem mais Tia Graça Tem mais dinheiro Eu vou trocar esse Eu não gostei desse Bora ver O último dinheiro da Tia Graça Qual vai ser? Um vaso de flores A Tia Graça gosta de flores Ah gostei Tá bonitinho Então bora Agora eu quero saber de vocês Quem ficou o cachorro mais estiloso Comentem aí Cachorro velhote Cachorro novote Ou cachorro Tia Graça Comentem aí E aproveitar pra pedir o like de vocês Vamos contar até três E vocês vão caprichar no like Vamos lá contando Um Um Dois Dois Três Três Obrigado pelo seu like E também não esquecer de se inscrever aqui no canal Clicando no botão inscreva-se E o Novote tem um canal chamado Joga Novote Que ele grava vídeos todos os dias Passa lá E ajuda ele a chegar a 200 mil inscritos E agora bora passear Porque temos Um mundo afora Aperta aí Tia Graça Quadrar Ah não Tia Graça já saiu da porta Ela tava na porta Porque o que tiver na porta Pode sair Vamos dar uma passeada na praia Pra gente conhecer Vamos à praia Bora banhar de mar Bora Toma banho de mar Uhul Todo mundo se divertindo aqui Aqui tem um aquário Olha aqui nesse mundo Dos cachorros salsichas Os caranguejos Também são feitos De cachorro quente De salsicha e de cachorro quente Bora ver É verdade Ataque ele Tia Graça atacou Coitado Caranguejo Tem aqui também uma bola de vôlei Pra gente se divertir No caso Ah a gente ganhou moeda Ganhou moeda pra gastar no shopping Tia Graça que gastou o dinheiro dela todinho Olha aqui Conchas São conchas? Assim que faz Acerta aí Na bola de vôlei Eita O que mais? Conchas raras? Mas cachorro quente Olha o cachorro quente Olha Ele se esconde Quando a gente chuta É Ele se esconde Vai Melhor que tem muita moeda Tem 38 moedas É Não gastei Eu economizei Vocês compraram muita coisa Olha o balanço O balanço Bora ver Ah entendi Escondidos no mapa Tem muitas moedas Pra gente encontrar Se a coisa é o balanço Tem muitas moedas Pra pegar E quem se arrisca a nadar Nesse mar Que pode ter tubarões Eu Vai Novote Novote vai lá Olha que legal Aqui eu também vou Bora Tia Graça Vamos banho de mar Bora Então vai Tia Graça Ah não pode Não pode Não pode Porque tem que voltar Não pode ir pro muito fundo Senão ó Volta Então ok Já exploramos aqui a praia Agora vamos pra batalha Porque a gente tá enrolando Agora vamos pra batalha Na arena de espinhos Que é lá Perto do ferro velho Vamos lá Me sigam Que o ferro velho É bem por aqui Vamos lá Uhul Cachorros Salsichas estilosos Tem umas É umas conchas Aqui na praia Aham Agora vamos Pra que tem algum Algum Alguma moeda né Com as conchas É Acho que pode Tudo que tem aqui Eu acho que tem que acertar no mapa Pra ver se ganha alguma coisa Nossa o que que é aquilo ali São robôs Uma cesta de basquete velhote Como assim Não tinha isso antes né Quando a gente jogou da outra vez Não Olha a bola Como é que a gente consegue acertar aqui A cesta de basquete Acabou com o jogo Não tem mais Foi parar lá do outro lado Mas ok Vamos pra batalha Que a gente tá aqui Pra batalha lá onde tem Mas a bola tá aqui ó A bola aqui tá aqui do outro lado Será que a batalha é aqui? Olha o computador aqui É o monitor Ó o robô O robô Acerta ele Toma Quebrei o robô Ah não É aqui que começa a batalha? É aqui Eu acho que é Então vamos fazer assim Vamos colocar a primeira batalha E a gente vai Nesse daqui Que vai ter uma arena de espinhos Vamos escolher essa Aí aperta Start ó Cada um tem quatro vidas O objetivo é Empurrar o outro Nos espinhos Quem será que vai cair? Ai 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 Lembrando que não pode cair Não me empurrem por favor Eu acabei de arrumar meu cabelo Olha uma Beyblade aqui ó A Tia Graça tá querendo me empurrar no espinho Socorro Ah é? Vou empurrar aqui o outro Eu vou empurrar vocês Toma Toma Socorro Quase que eu empurro o velhote Não Ai 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 A Tia Ae Tô só com três vidas Tô só com três vidas Ae eu tô com três vidas Vou empurrar vocês agora Se prepara Vai Tia Graça Vai Tia Graça Eita Terremoto Vou soltar o Terremoto Tia Graça Tia Graça Tia Graça Tia Graça tá com todas as vidas ainda Ae Bora empurrar Tia Graça agora Novote no espinho Ai Eita Empurrou muito forte Tia Graça escapou Quem quer vir pra batalha comigo Lá naquela parte de cima Tô convidando pra batalha Quem cair aqui Eu Vai Novote Sai Toma Vem Tia Graça Toma Vou empurrar vocês agora Sai Caiu de novo O Velho está perdendo Eu tô só com duas vidas Tô com duas vidas E vocês já estão com quatro vidas Como assim Toma Tia Graça não perde Velho Vai lá acertar ela Pera aí Eu vou batalhar com Tia Graça agora Tia Graça vem cá Caiu Ela caiu sozinha Eu nem precisei fazer nada Então Tia Graça tá com três vidas Novote tá com quatro Tia Graça Vamos nos unir com Tia Graça vai cair de novo Pula Deixa eu ajudar Pula aí Ai pulou Quase que Tia Graça Novote tá caindo em pó Tia Graça é Novote eu tenho uma surpresa pra ti Vai Quase Errou Errou Lá vai Agora o Novote vai cair Novote vai cair Olha Sai Sai Novote vai cair Empurra o Novote Tia Graça Ele ainda tá com quatro vidas Empurra vai empurrar Vai empurrar Terremoto Terremoto Empurra aí Tia Graça cai Tia Graça tá com duas vidas Tate agora com o Velho Sai Novote Sai Novote Cai de novo Tô com uma vida Eu vou perder Eita olha Caiu Novote caiu Tia Graça empurrou Ah empurreu Novote perdeu uma vida Agora ele vai perder mais uma Vai perder mais uma Ele tá só usando terremoto né Toma Caiu Com o Velho Com a Tia Graça Eu tô só com uma vida Sai Novote Não Vai Novote Perdi uma vida sozinha Tia Graça Ela perdeu uma vida sozinha Caiu Tô bem Tá todo mundo com uma vida Quem cair agora perde Não volta mais Ai 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 Vai lá luta Vai luta Sai Novote Não Quase errou 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 A Tia Graça Ela sozinha Bora derrubar a Tia Graça Vai Bora Vai Volta aqui Tia Graça Cai Novote Ah caiu Agora só tem Novote Tia Graça Quem vai ganhar Quem vai ganhar Ganhou Tia Graça ganhou Parabéns Tia Graça Mandou bem Agora a gente vai pro outro mini game Que é o de futebol Quem vai ser Ó Tem que ser dois contra um Então vai eu Contra vocês dois Ok Vamos agora aqui Futebol Vamos lá Tia Graça Eu Quer dizer Eu sozinho Vai lá Novote Coloca o teu Eu vou ser do time azul Nós vamos ser do time Vermelho Tia Graça Ok Eita Um contra dois Vamos ver se eu ganho Eu não sou muito bom de futebol Mas Cadê Eu tenho que fazer gol na trave azul Né E a gente Não é na vermelha Não É Nós temos que fazer no azul Né Novote Assim Tia Graça Não Sai Sai Ó os robôs tão me ajudando Tão do meu lado Obrigado robôs Vai Tia Graça Não Ô Tia Graça Que lindo gol Já fez um gol Peraí que agora eu vou fazer um gol agora Faço isso Aí eu driblo Vai Não Bora defender Bora defender Não Bora defender Vai não Errou Errou Sai robô Sai robô daqui Eu vou fazer um gol Não 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 Defende Assim ó E esses carros velhos aqui Atrapalhando aqui Vai Aí vamos Tia Graça Não Bora Não Quase Vai lá não Volte Errou 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 Agora eu vou fazer Sai Sai Deu certo Vai dar certo agora Olha o meu chute Olha o meu chute Chuta Gol Golaço 1x1 Olha o outro golaço aí ó Ha Eu tô muito bom Eu tô muito bom Vou ficar aqui defendendo agora A Tia Graça tá ali na trave Ó No meu não tem nem goleiro A Tia Graça tá ali ó De goleiro Os robôs estão do teu lado Sai robô da frente Olha aí Gol Lá vem o gol Lá vai o gol Vai pra lá Sai Vai lá Ele vem Não Quase Aqui não Aqui não Vai Tia Graça Não Bora Vai 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 Gollaço meu Agora é o gollaço meu Sai Não 39 segundos Se deixar desse jeito acaba Eu não acredito que o velhote vai ganhar Tia Graça Não Vai 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 Não Deixa Gol Gol Ixi Saiu Nossa Não acredito Eu tinha feito o gol Não sei porque não contou hein Não vale Porque não entrou Vai agora vai Deixa Ixi tá quase acabando Tá quase acabando Ah tá quase acabando 20 segundos Opa Opa Aí eu driblo Eu faço isso Depois eu faço isso Depois eu venho aqui Depois eu faço isso Chutei o robô sem querer Ai 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 Bora Não Não vai Gol É o golaço agora Bora 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 E a chance E ganhei Olha Eu sozinho galera Consegui ganhar Parabéns É que futebol eu não sou muito boa de futebol não Eu também Aqui foi uma bagunça E ó Liberamos um novo cachorro Uma nova espécie de cachorro Esse é tão bonito Legal E ó Vamos lá Que agora vai ter outro minigame Como é esse daqui? Ah é o de colorir o mapa Vamos lá Esse aqui A gente vai ter que deixar o mapa Ah não pode escolher Cada um Não vai ser contra não Eu vou ser o verde Vou ter que deixar o mapa verde Tu no vote Azul Tia Graça quer deixar o mapa Amarelo ou vermelho Vermelho Ok Vermelho é isso Vermelho é melhor O mapa que fica mais colorido Verde vai ser minha cor Vermelho da Tia Graça E azul do no vote Vamos ver quem vai ganhar Tantararam Bora lá Mapa verde E essa bola Ela ajuda muito Porque se empurrar ela E deixar da cor Ajuda bastante Vai verde A bola tem que ficar azul Verde Quem tá ganhando mais Verde é mais bonito Ae Eu já toquei na bola ainda Mas ó Pode ser Pode ser também Que a Tia Graça pode ficar Correndo pelo mapa Ou no vote se quiser Sem pegar na bola de futebol E já colore de qualquer jeito Eu vou deixar lá em cima Eita O meu quase não tem Vamos lá O vermelho que tava Bastante O vermelho tá bastante Quer dizer O mapa já é vermelho Então É Não O marrom meu vermelho Não tem nada a ver com o mapa Não é igualzinho ó Mas acho que não conta não Ah mas só conta o que eu faço Ó Tá ficando muito verde Eba Uhul Muito verde agora Ficou tudo bonito Vamos lá Deixando bem colorido Verde Tem que ficar muito verde aqui E tanto verde é graça Agora eu vou ganhar Bora fazer Bora fazer Deixa Uhul Agora esse O velhote quer ganhar tudo Mas vamos ter um clube assim Tô deixando tudo verde ó Agora lá em cima Tá mais azul agora Eita é verdade Não Tá muito vermelho Uhul Não É meu É meu Tá vermelho Falta 25 segundos 24 segundos agora Isso aqui não dá pra saber direito né Porque pode mudar a qualquer hora Só no final que vai dizer Quem vai ser o grande campeão Aí Eu acho que eu vou ganhar Vai ser verde Eu tô aqui aqui Vai ser verde Por favor verde Vai ser não Vai ser verde sim 10 Eita O vermelho Não o verde tá na frente mesmo Tinha graça É Eu vou ganhar É muito verde É muito verde mesmo A turma ganhou Olha Olha Fiquei em segundo lugar E Novote Novote só deixou 47 do mapa Muito pouco hein Novote E agora vamos pro último O velhote tá ganhando todas É Agora vamos pro último jogo Que é o de moedas Eu acho que quem pegar mais moedas ganha né Vamos ver Deixa assim Cada um no seu mapa Quem pegar mais moedas Como é que é Item pode cair no espinho também né Ah eu acho que tem que derrubar os outros Pra ganhar moedas Não é isso Deve ser então Tinha graça Olha Quando empurra cai moeda da pessoa Então quer dizer que somos cofres Sai velhote Sai Eu quero moedas Quem pegar mais moedas ganha Tinha graça ganha É Tô me acabando Eu caí ali Eu tô com 21 moedas Novote tá com 44 Como assim Bora 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 Ah olha aí A nuvem tá caindo moeda A nuvem Vou pegar Gente eu tô com muita pouquinha moeda Ai cai no espinho Ei Empurreu velhote Eu tô com 47 moedas Tinha graça só com 20 Meu Deus Tô com 20 Tô com pobre mesmo Mas velhote Nunca toca moeda Vai Vai Pede Eu volto Tem que acertar o outro Velhote Toma Eu quero moeda Cadê Novote vai ficar em segundo Eu vou ficar em último Novote tá em primeiro Com 94 moedas Novote tá rico Então é tu Então é tu que vai ficar em Aqui ó Empurra vocês ó Eu não Cadê minhas moedas Eu quero minhas moedas Opa Obrigado Bastante moeda Bastante moeda pra mim Sai Novote Sai Novote Ah não Cai Nossa Novote tá com 115 moedas Vou ganhar Bora empurrar ele Pra gente tomar as moedas dele Olha A nuvem A nuvem rica Pega aí Pega as moedas Novote tá com 145 moedas Vixe Olha o tanto Vou empurrar vocês Eu perdi o outro E vou ganhar essa Eu tô pegando umas moedinhas Empurrei o robô Novote ganhou Eu fiquei em segundo lugar E tinha graça com o terceiro Mas foi bem legal Esse jogo foi bem divertido Eu espero que vocês tenham gostado Pessoal do jogo Não esqueça do like Se inscreva no canal Ativa o sininho Tchau pessoal Tchau